Pois bem, para falar sobre as vagas que estão sendo disponibilizadas pela unidade do SESI aqui de Matão para o futebol feminino, vou conversar com a coordenadora de qualidade de vida aqui do SESI, que é a Erika Gonçalves. Erika, são 240 vagas, né? E as inscrições já começaram e já temos inscritos, né? Mas temos vagas ainda, né? Sim, temos vagas aí. São 240 vagas, começaram ontem as inscrições, as aulas começam no dia 14, na próxima segunda, mas ainda temos bastante vagas e ainda há tempo de fazer inscrição. Erika, essa é uma modalidade de esporte que o SESI ainda não contemplava e agora teremos futebol feminino aqui em Matão, além das outras modalidades esportivas, né? Exatamente. A gente veio aí, inspirado na Copa do Mundo, trazer o futebol feminino aqui para a cidade de Matão, para a gente poder estar fomentando esse esporte que está numa crescente, poder trazer as meninas para cá, para treinar aí uma modalidade que é muito difundida no Brasil, mas que ainda são poucas mulheres praticantes. E está na moda agora, né? E está na moda. Está na moda, é hora de aproveitar. Para quem gosta de futebol, não precisa aí ter muita habilidade, é para vir para aprender mesmo, para fazer parte aí das equipes de formação do SESI. Por exemplo, para quem nunca jogou do zero, existe essa possibilidade? Sim. Preferencialmente, inclusive, né? Exatamente. As aulas são para as meninas de 6 a 14 anos, então, não, nunca jogou, nunca treinou, pode vir que essa é a hora para aprender aqui no SESI mesmo. Érica, e essas aulas são gratuitas, né? Exatamente. As aulas são gratuitas, não tem custo nenhum, só vir aqui ou na secretaria, munido de CPFRG, ou diretamente pelo site do SESI para fazer a inscrição. O SESI apolo de futebol feminino está na moda, né? Está crescendo mesmo com a desclassificação da seleção brasileira na Copa do Mundo. A CBF já prometeu que não vai recuar nesse projeto de ampliar o esporte no Brasil. Na verdade, vai aumentar ainda e dar mais credibilidade e colocar mais investimento no futebol feminino. E você, né? Como sendo aqui coordenadora de qualidade de vida, né? E como mulher também, como é que você vê esse movimento, né? Não, eu fico muito feliz e é isso mesmo. Esse foi o pontapé inicial. A ideia, quem sabe, é a gente conseguir mandar uma atleta para a próxima Copa. E a gente começar a treinar essas meninas, descobrir um talento, ver novidades aí pela frente, fiquem ligados aí nas redes sociais do SESI, que quem sabe a gente consiga aí levar a atleta nossa para a próxima Copa. Essa é a intenção. Você falou que dia 14, agora já começam as aulas, isso? Exatamente, dia 14 começam as aulas, na segunda-feira, as turmas que acontecem às segundas, de manhã e à tarde, já tem as aulas com a nossa professora, que inclusive, spoiler, é uma treinadora. Me fala uma coisa, Érica, as inscrições, preferencialmente pelo site, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode vir aqui na unidade do SESI, que também é possível fazer a inscrição, é isso? Exatamente, pode vir direto na Secretaria do SESI, se já quiser fazer a inscrição, só vem munido de CPFRG da criança e do responsável legal. Se quiser ligar, inclusive, pode ligar aqui para tirar alguma dúvida, né? Pode, pode ligar também, acessar o nosso WhatsApp, as meninas vão estar lá de prontidão para tirar qualquer dúvida de vocês. Vamos falar o telefone, então? É o 3383-9150, 3383-9150, é o telefone de contato aqui da unidade do SESI de Matão. Érica, eu queria terminar, então, para você, deixando esse convite, e é para toda a população interessada, né? Exatamente, toda a população, e a gente está tendo inscrição aqui no SESI de Matão e no SESI de São Carlos também, aqui da nossa regional. E aí, para as meninas que têm vontade, que sempre quiseram praticar a modalidade, essa é a hora, vem para o SESI Matão, a gente vai estar com uma treinadora excelente, estrutura, tudo de melhor que o SESI pode oferecer, para a gente estar fomentando esse esporte, para a gente ter lá uma representante nossa na próxima Copa e, quem sabe, a gente vê a nossa seleção aí chegando e avançando mais longe. Uma dúvida, né? Eu quero crer que seja dúvida de todo mundo, né? Quantas aulas por semana? Duas vezes por semana. E aí, tem várias opções de horário e de dias também. É só quem quiser conferir, ou aqui na Secretaria, ou direto no site, que lá tem todos os horários e dias disponíveis com as vagas. As meninas menorzinhas têm que vir com a acompanhada dos pais? Sim, de 6 a 11 anos, os pais têm que estar trazendo as crianças. Acima de 11 anos, eles já podem deixar aqui na portaria as crianças entrarem sozinhas. Interessante isso, de 6 a 11, então os pais têm que acompanhar os treinos, é isso? Tem, tem. O pai entra, um responsável, tem um local para eles estarem assistindo as aulas, eles podem ficar ali até o término da aula. E torcendo também, né? E torcendo, vibrando, incentivando. Já tem torcida garantida, então. Opa, tem sim. Então, reforça aí o convite para toda a população, os interessados, né? De trazerem seus filhos para entrar, né? E ingressar nesse mundo fantástico, né? Que é o futebol e o feminino, né? Exatamente. Meninas, essa é a hora. Vamos mostrar todo o nosso potencial, tudo o que a gente pode oferecer. Sai aí da frente da TV, da frente do celular. Vem praticar uma atividade esportiva. Vamos fomentar o futebol aqui na nossa cidade, aqui no SESI Matão. E vamos melhorar o nosso time. Quem sabe a gente tem um time aqui para a gente poder torcer, vibrar e trazer a torcida aí para o futebol feminino. Começando com 14, 18, já dá para ser convocada para a seleção. Já, já dá. E que nem eu falei, vem novidades por aí. Acompanhe as redes sociais do SESI. Em breve, se tudo der certo, a gente vai aumentar a faixa etária. E a gente vai ter outras equipes por aí rodando aqui no SESI.